Música Dia 31 de Maio, comora-se o Dia Mundial do Triplante de Cabine. Esta profissão é para muitos jovens uma profissão de sonho. Ana Garcês foi uma das primeiras 4 assistentes de bordo da SATA, tendo interrompido a carreira que era proibida a mulheres casadas quando contraiu o matrimónio. Depois do 25 de Abril, Ana regressou à atividade que guarda na memória com carinho, saudade e muita emoção. Uma coisa fora de vulgar, porque fomos as primeiras. Eu comecei a trabalhar... O meu primeiro voo foi para Santa Maria. E realmente foi uma expectativa formidável, uma alegria. A nossa farta, a nossa companhia. Até porque, na altura, nós não viajávamos acompanhadas. Era só com tripulante. Mas é preciso gostar muito. E eu, desde o liceu, que eu lembro, nas primeiras aulas de inglês, o professor a perguntar-nos o que é que queríamos ser. E eu respondi que gostava de ser o espedeira. Minhas colegas e colegas, rapazes e rapazes, começaram-se a rir. Que, ah, agora os pederem e tal. Mas foi sempre um sonho meu. Um dia estava a passar aqui na Matriz, um antigo colega meu, que já falecido, e diz-me, olha, sabes, estão a fazer concurso para a Santa para tripulantes de cabine. Eu disse, ah, como é que eu posso fazer? Olha, vais-te inscrever. Está lá um colega nosso, inscreves-te. E depois, e depois, então, foi assim, inscrevi-me, depois chamaram-me. Tive que parar quando casei, porque nós não podíamos voar casadas. Nós não podíamos voar casadas. Mas eu casei e o meu marido era chefe lá da Santa, no aeroporto de Faial, que trabalhava também. E o que é que acontece? Eu, como não pude trabalhar, fui para lá. Fui para lá e deixei de trabalhar. Tive dois anos sem trabalhar. Entretanto, eu vou vindo 5 de abril e os meus colegas reivindicaram. Disseram, nós, elas não têm nada que está em casa. Eles gostavam, elas vão vir para trabalhar. Então fizeram a reivindicação e eu continuei, vim para São Miguel e continuei a trabalhar. A nossa camaradagem com os taipulantes, com os comandantes, com tudo, era formidável. Era formidável. Nós ficávamos às vezes na base aérea, ficávamos lá mau tempo. Em geral, quando ficávamos mais tempo, era por causa de mau tempo. E ficávamos às vezes desprevenidos sem roupão. E então, mandávamos lavar as blusas e alguma coisa que tínhamos para lavar e metíamos nos quartos à espera que a roupa viesse seca para vestirmos. Nós, antigamente, éramos como uma família. Conhecíamos os passageiros das ilhas e, quando os avistávamos, nós sabíamos os lugares que eles gostavam de ir. E nós guardávamos os lugares. Havia um senhor de Santa Maria que era muito forte e eu guardava-lhe sempre dois lugares para ele vir sentado. Ele dizia, oh, Garcia, já sabia que tu estava aqui, ah, não se espera, oh, bem bom, oh. Gostava, então. Fazíamos muita amizade. E até, às vezes, levavam-nos pequenas lembranças, uns colados, uns pesados. E até lembro-me até uma boneca, me ofereceram. Mesmo com os próprios tripulantes. Éramos muito amigos dos próprios teus. Era uma família, era pouca gente. Nós fazíamos grande amizade. E ainda hoje gosto de os encontrar. Eu já sabia as que tinham medo. As que tinham medo e deixávamos para trás, para ir sentar ao pé delas. Ainda hoje está vivo uma senhora de Santa Maria, a Dona Aida, que ela dizia, eu sei, anda para o pé de mim, anda para o pé de mim, que eu tenho medo. E tinham muito medo de andar de aviões, especialmente por causa de eu te posso ajudar. Se bem que Santa Maria... Exatamente, a gente já os conhecia, ah, sente-se ali, sente-se ali. Ela já disse, eu vou ficar aqui, perto de ti. E elas, para mim dáva-lhe. É assim a nossa vida. É uma profissão muito bonita. É um pouco arriscada, mas isso sem qualquer profissão há risco. Mas eu penso que é das melhores profissões que se pode ter. É das melhores profissões que se pode ter. Olha como eu estou agora. É isso. É isso. Amém.